tudo xbox salve nação xbox beleza aqui é o crujão e só para me trazer aqui o recadinho para vocês dos ganhadores do sorteio do ingresso para bgs 2019 os ganhadores já entraram em contato a gente já viu e já acessaram para quem já estava ligado na rede social já viu eles também os ganhadores a gente postou tanto no twitter como no whatsapp então se você não é inscrito se inscreve lá também aqui no canal e são esses dois que ganharam o ingresso para bgs do dia 10 do 10 amanhã talvez eu não faça nenhum vídeo e durante a semana eu vou tentar trazer alguns vídeos da bgs eu vou estar a partir de quarta-feira já amanhã estou saindo de viagem hoje é eu moro no paraná até são paulo algumas olhinhas de carro então vocês não vão me ver por aí e só a partir de quarta-feira então beleza então espero vocês na bgs se encontrará no estande lógico da microsoft beleza é isso aí tchau fui e aí e aí